Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo A TCL lançou oficialmente o mais novo smartphone TCL 20 SE O aparelho foi apresentado primeiramente durante a CES 2021 e se trata da nova geração da linha O TCL 20 SE é um smartphone intermediário que traz um processador Snapdragon 460 da Qualcomm Após a fabricante abandonar o processador da MediaTek Ele ainda possui 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno Em termos de tela, temos uma frontal com 6,82 polegadas, resolução HD+, e painel IPS LCD Ainda temos um entalhe em forma de gota que abriga sua câmera para selfies de 13MP Na traseira temos um conjunto quadruplo de câmeras, sendo um sensor principal de 48MP Acompanhado por um ultrawide de 5MP, um macro de 2MP e por fim um sensor de profundidade também de 2MP O aparelho ainda conta com uma bateria de 5000mAh, entrada P2 para fones de ouvido, leitor de impressões digitais na traseira, Wi-Fi, NFC, Bluetooth e Android 10 de fábrica O TCL 20 SE está sendo vendido na Itália por 160€ O equivalente a 1032 em conversão direta O aparelho está disponível em duas cores, preto e verde E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! O aparelho está disponível em duas cores, preto e verde O aparelho está disponível em duas cores, preto e verde O aparelho está disponível em duas cores, preto e verde